Olá a todos os seguidores do canal Salada, produtos da terra mais uma manhã hoje aqui nublado, região norte, município de Toméa Sul, estado do Pará e hoje vamos aí para mais um quadro aí, né, de perguntas e respostas e hoje continuando, né, essa série aí sobre polinização sobre pitaia branca que é estéreo, sobre pitaia branca que é alto fértil que se poliniza, que não se poliniza então, concernente ao último vídeo que eu publiquei eu recebi várias, né, várias mensagens aqui dizendo que lá eles plantam uma pitaia branca que se poliniza ou que é alto fértil, né, que não faz polinização então, em relação a esse mistério, a gente vai falar ainda mais, mais, mais esse vídeo é, para você aí que tem, ou para você que planta pitaia branca para você que tem a sua dúvida, também aprenda um pouco mais então, vamos aí para a nossa vinheta e volto já já para mais esses esclarecimentos a respeito da polinização da pitaia branca Bom, gente, então olha só em relação ao último vídeo, né, que são os mistérios aí da pitaia da polinização da pitaia, né, que acontece de umas que se polinizam de umas que abortam todas as flores então, foi em relação a esse vídeo que eu recebi de algumas pessoas aqui algumas me ligaram, outras passaram mensagem então, vamos lá o seu Carlos Antônio Anatrelo Anatrelo, né, acho que é isso o nome, me perdoe se eu errei fala o seguinte, Alberto, Ariranha fica a 15 quilômetros de Pirangui onde moro, que foi em relação à pergunta do último vídeo, né que a pessoa mora em Ariranha, que tem uma pitaia lá que se auto-poliniza, né posso afirmar, olha só, posso afirmar que muitas pessoas têm a variedade branca no pomar não sabemos a origem, mas mesmo com uma única planta produzem e colhem frutos frutos grandes, sem polinização manual tá, então o seu Carlos falou que lá é uma região Pirangui, fica uma região meio afastada e lá tem várias pessoas que têm essa pitaia branca uma variedade de pitaia branca que não fazem troca de pólen mas ela produz normalmente e ao que tudo indica, é assim não sabemos qual é, não sabemos qual é a variedade qual é a origem, de onde que veio mas que ela produz e produz frutos grandes sem que haja polinização cruzada com uma outra variedade por exemplo, de polpa vermelha a dona Jail da Matos fala o seguinte Alberto, eu ganhei de um amigo duas mudas de uma variedade de polpa branca há sete anos atrás só tenho esses dois pés no quintal o que acontece? quando eu faço a troca de pólen entre as flores ou seja, ela está com pólen aqui tem várias flores ela pega o pólen de uma flor aqui da direita e coloca na da esquerda pega da esquerda e coloca na da direita ou seja, quando eu faço a troca de pólen entre as flores dela mesma, os frutos ficam grandes quando não faço, ou seja, quando ela deixa naturalmente produz, mas produz frutos menores mas produz, tá certo? então olha só, essas duas curiosidades aí lá do seu Carlos Antônio Anatrello produz frutos grandes normalmente sem fazer nada ela produz normalmente ou seja, tudo indica que é uma pitaia polpa branca alto fértil não sabe a origem mas produz normalmente frutos grandes e lá na dona Jail da Matos se ela trocar o pólen entre as flores ou seja, a mesma variedade mas se ela pega o pólen de uma flor e joga na outra flor produzem frutos maiores se ela não fizer nada produz frutos menores mas produz então gente no último vídeo eu estava comentando sobre a respeito do que o professor Dejalmo falou ele falou o seguinte Alberto tem no Brasil assim como nós temos a pitaia vermelha as vermelhas que são alto fértil tem também as pitaias brancas que são alto fértil então por exemplo a pitaia da Embrapa que é a BRS as duas BRS BRS Luz do Cerrado e a BRS Lua do Cerrado só que veja bem a BRS Lua e a BRS Luz são variedades recentes variedades que a Embrapa criou e são poucas pessoas que ainda tem dessas mudas então dificilmente se propagou ou se já se propagou em grande escala esse tipo da muda da Embrapa por exemplo então tem com certeza deve ter dentro aqui do Brasil das variedades que se planta de pitaia branca alguma variedade sim que é alto fértil porque nem toda variedade de polpa branca é estéreo tem uma variedade específica por exemplo tem umas variedades ali eu estava conversando também do último vídeo com o engenheiro agrônomo lá então ele estava falando o seguinte que lá se eles não fizerem a polinização não gera fruto ou quando gera aquele fruto miudinho que não tem valor comercial então é o Ricardo o Ricardo Martins do Pitaia SC que é um estudioso que é um pesquisador que cultiva que acompanha vários palmares também aí na região sul então tem experiência com a pitaia branca só que lá ele disse que lá se eles não polinizarem aquela variedade não gera bons frutos não gera bons frutos então mas assim então o que eu recebi como eu fiz esse vídeo falando a respeito disso várias pessoas do Brasil principalmente ali o seu Carlos de Pirangui então me falou o seguinte que lá eles não polinizam a pitaia e produz frutos grandes então isso leva a crer que tem alguma variedade aí nesse meio dessa pitaia que chama de branca comum que é alto fértil também aqui eu tenho um vizinho aqui também como eu falei no último vídeo o seu Sérgio Schwerst que ele lá no sul o pai dele planta uma variedade e só tem ela lá só tem ele lá produzindo isso aí e não tem ninguém ao redor e produz frutos grandes frutos aí de 700 gramas sem fazer nada naturalmente então gente a pitaia ela é uma fruta nova é uma cultura nova aqui no Brasil começou na década de 90 se trabalhar com pitaia se plantar pitaia então não tem muito tempo não tem muito tempo já tem aí mas tanto é que não existe nenhum pelo menos que eu saiba não existe órgão hoje de pesquisa que trate somente de pitaia tem alguma universidade que fala que faz algum estudo mas nada muito aprofundado então a pitaia ainda é ainda tem vários mistérios que a gente vai descobrindo ao longo do tempo esse é um ou seja tem alguma variedade de pitaia ali para a região sul ali para a região de São Paulo ali que é alto fértil não sabemos qual é a origem mas que os produtores afirmam que não tem nada ao redor não tem nenhum outro tipo de pitaia ao redor que elas produzem normalmente frutos grandes então vocês podem ver aqui essa daqui é a roxa do Pará olha só tem frutos aqui a roxa do Pará produz frutos normalmente entre 400 e 550 gramas é o tamanho padrão de uma fruta aqui da roxa do Pará então só que a roxa do Pará é alto fértil então gente são esses os mistérios então espero de novo ter aí contribuído então para você que tem uma pitaia desse tipo que é uma pitaia de polpa branca que se poliniza naturalmente mande deixa aqui nos comentários eu tenho eu tenho uma e eu não faço nada e ela produz mande também algumas fotos e se você quiser fazer um vídeo mande para mim esse vídeo e você se identifica lá aqui é o sítio tal a propriedade do fulano de tal e aqui é o meu pé de pitaia branca e eu não faço nada com ela olha só e está produzindo então mande para mim que aí eu posto para que todos os seguidores aqui do canal Salada Produtos da Terra vejam e aprendam também e a gente vai desmistificando esses mistérios da pitaia está certo? então gente foi mais esse comentário a respeito de pitaia branca e também querer compartilhar com vocês aqui chegamos ontem a 59 mil inscritos então o canal Salada Produtos da Terra passou a ser hoje eu acho que o maior canal de pitaia é que fala fala de pitaia aqui no Brasil então não sei se tem outro que tem aí mas eu acho que hoje o canal Salada Produtos da Terra é o maior canal hoje que fala livremente sobre pitaia então agradecer a todos vocês a audiência e vocês que sempre me acompanham aqui que me aturam aqui está certo? e a gente vai compartilhando ideias aprendendo o que eu aprendo também com vocês gente todos os comentários que vocês deixam aqui todos todos os comentários que vocês deixam aqui eu respondo alguns eu venho aqui faço vídeo e a gente vai aí como diz o professor Dejalmo pitaiando por todo o Brasil fique ligado agora no começo agora dia 3 4 e 5 de março vai ter aí o segundo simpósio da Apbras que é a Associação dos Produtores de Pitaia de todo o Brasil então fique atento está rodando nas mídias aí o local tudinho vai ser aí na Exalc através da Exalc então fique ligado para você que mora nessas regiões aí ou para você que queira viajar aí para participar do simpósio participe vai ser de grande valia teremos lá grandes palestrantes né e vai dar para aprender muito então fique ligado esse é o vídeo de hoje um abraço a todos vocês espero chegar já até o final de fevereiro agora ou até a primeira semana de março a 60 mil inscritos então para você que não é inscrito se inscreva no nosso canal nos ajude aí vamos juntos Pita e Anto forte abraço beijo do coração e até o próximo vídeo e aí e aí Obrigado.